O Palmeira próximo de dar um fim na piada, ou não. Vixe, o Palmeira passou fácil pra final. Será que ganha dos ingreis? Vamos ver, tá bem pertinho, hein? Bem amigos da fuleiragem? Vamos embora que o negócio tá bom. Na verdade, Chicó, o início foi meio morno. O Palmeira botou o al-ral-ral-ral na roda, mas sem muito perigo pro gol de al-ral-ral. Até que o Verdão recupera a lapelota e se desembesta pro ataque. E manda pra Rafael Veiga, sempre ele, pra fazer 1x0. Eita, a torcida velha acreditando no que parecia ser impossível. Aí eles ficaram doidos. Eles tinham que acordar porque estavam mais desorientados que mortadela em salada de fruta. E aí, Laiá. E achavam que eles estavam abafando. Agora se liga nessa jogadaça, João. O Palmeira recupera e sai desembestado até a bola chegar em Dudu, que corre na velocidade 5 do Creu e faz um golaço. A torcida fica doida, Chicó. Tá mais animada que velha tirada pra dançar. Aí o al-ral-ral foi pra cima do Palmeira de novo. Queria até pênalti nesse lance, mas não foi nada. Até que fizeram um gol, Chicó, mas o caba tava mais adiantado que pagamento de político. Bixe Maria, e esse canibalismo? Pois é. Ele tinha levado só amarelo. Mas o Vá chamou o juiz porque ele tava ceguinho e ceguinho. E deu red card. Aí dentro o card, João. Verdão quase faz o terceiro, mas ficou nisso. Eita, que o primeiro passo foi dado. Será que a musiquinha acaba, Chicó? Não sei. Só sei que pode ser assim, hein? Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Fluminense em cima do Flamengo. Ficou sensacional. Clique aí.